Fala galera, beleza? Fica aqui trazendo mais um vídeo Bom galera, estamos aqui novamente Passando pra avisar também Livezinha todos os dias A partir das 10 da manhã Até as 8 horas da noite Então corre lá O nome da live está literalmente no nome do chat Corre lá que a gente está fazendo live todos os dias Das 10 às 20 horas Isso, das 10 da manhã Às 20 horas da noite 20 horas da noite é fogo né Das 10 às 8, mais fácil Então corre lá Vamos continuar o vídeo anterior O vídeo anterior a gente parou aqui pra continuar né Vamos continuar O vestizinho aqui é rapidinho galera Não tem erro não, só seguir o passo a passo Vai passar igual filé Fica parado, não se mexe, deixa o personagem fazer a animação Ele fala que a gente tem que matar aquele NPC ali em cima Ele mostra a localização dele A gente vai correr que nem um doido aqui Até dá pote pra nós No canto esquerdo do mapa Vocês podem ver aqui Tá informando pra gente onde tem que ir Nessa localização Deixa eu ir pela esquerda Pode vir em beirão da parede aqui Pra não evitar bicho Correndo aqui A gente vai full esquerda, baixo Ó aqui tem uma armadilha Tem que tomar cuidado tá galera Pra passar pela armadilha vai pelo lateral Uma proteção né, espiritual A vontade de estar com ele é pra isso Evita descer a escada porque ele Ele não conta tá galera Aqui vai ter que matar outro Por cima não, vamos provar aqui Esse aqui A gente vai de clicar no power ali da esquerda lá, ó. Ixi... Dá um R ali. Opa, Naitela também, viu? Aperta o F ali pra recuperar. Se você ficar parado sem encajetar, ele recupera a vida. Matar então, né? Fazer o quê? Matar aqui no GainExp. Vou pegar esse baú aqui, que dá uma graninha. 50 de silvio, ele é uma poção média, né? Ponto. Pegamos uma aqui e pegamos um material. Agora a gente retorna lá pro NPC. Agora ela vai dar continuação. A gente vai ter que ir nesse outro lado, né? Eu vejo que muita gente acaba se perdendo, galera. O segundo lado, ele mostra no mapa, mas vocês tem que ir por baixo, tá? Esse local aqui, ó. Não é exatamente por cima, tá, galera? Vocês tem que ir literalmente por baixo, tá bom? Então você tem que passar o passo a passo. Tá vendo as bolinhas ali, ó? Ele mostra a localização que você tem que estar indo. Mas é por baixo, tá? A gente vai fazer a rotação por baixo. Pode vir por aqui. Ou você pode vir por aqui, ó. Pode vir por aqui, ó. Porque não tem tanto bicho pra passar ainda, né? Tá vendo? Passou por baixo e já mostrou a localização. Já mudou lá, ó. Tá vendo, ó? Seraculo gigante. Vou subir aqui. Falar com o NPC. Agora ele fala pra gente matar o capitão. Deixa eu matar ele ali, ó. Vai pra direita. Pra ser single target, eu vou remover. Eu vou ficar só com elas. Pronto. Pra ser single target, eu vou... Vai ser o mesmo cooldown das outras. Ó, o capitão tá ali já, ó. Vamos conseguir puxar somente ele. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Matamos, conseguimos a chave, clica com o botão direito na porta, onde a gente fala que é o NPC. Completamos, retorna para o NPC lá, onde a gente conheceu a quest, se eu não me engano a gente já completou essa quest. Vou mostrar o que acontece se passar na armadilha, Lura 2 a mais. Agora corre Barry, corre, bicho eles somem, eles desespawnam. Uma das coisas que o pessoal tem sem dúvida, pô tirei minha skill da barra, o que eu faço para recuperar ela? Aperta o K e clica na skill que você quer. Ela vai ser jogada para alguma barra sua e você adiciona ela de novo, quando você quiser. Canal. Bom galerinha, completamos a quest aqui, falando com os NPC. E aqui você tem que prestar atenção, tá galera, o que você vai querer colocar no seu equipamento. Litter, Plate, Plate ele dá vida né, tudo mais. O Plate, o Litter, ele vai aumentar dano crítico e tudo mais. E o Plate, ele vai te aumentar resistência e stun e... Eu não lembro qual que era o outro. Eu vou focar em Litter né, para dar mais dano crítico. Porque com o Shadow acho que vai ser melhor. Então a gente vai ter que criar uma armadura né, um armor. Ele passa nesse material né, deu mais um ringozinho aí, de Might. Já trocamos. A gente pode estar criando aonde? Vamos criar aqui ó. Vamos lá na direita lá. Bom, chegamos aqui e a gente vai fazer na Forge. A gente vai criar o... A armadura. Fazer. Ah não, é Litter lá em cima né. É aqui ó. A gente vai criar esse aqui ó. Que é o que ele pediu para a gente. Hide Armor. A gente vai criar exatamente o que ele passou para a gente criar. É a mesma coisa o Craft. Vou criar aqui. Lembrando galera, se você for focar, foca sempre no mesmo tipo de armadura né. Se você for o mouse em cima, você vai ver que... Aparece lá, 7 bônus Litter. 4 de 4. 4 status. Você ganha, adiciona... Redução de stun. E slow duracion 20%. Aumenta 8% de chance crítica. Então vamos vir aqui ó. Aumentei ali. Aproveitar esse peitoral que eu estou aqui. Eu vou dar uma infusão nele para melhorar também. Porque ele... Ele... Estou utilizando ele para dar infusão em outro equipamento. Esses iniciais aqui. Basicamente pode jogar fora que não tem utilidade. Ó. São 25 para infusionar. Então são 3. Cada um dá 10 né. Aumentei para a rara. Ele aumentou para 2 de defesa. Vou aumentar novamente. São 100. Então são mais 10. Adiciona ali. Colocamos. Agora ele está superior. Ele está dando 3 de defesa. Vamos colocar mais... São mais 250. São 25. 25. Deixar aqui... Vamos deixar ele... Azulzinho. Ele vai aumentar para 4 de defesa. De 3 para 4 de defesa. Vou gastar mais 500 de gold. Vamos gastar também. Porque as quests que a gente vai fazer. Vai ganhar muito gold até lá. Pronto. Conseguimos aí. Completamos a quest né. Lembrando que... Apertando a tecla L. Você consegue ver as quests. E você consegue estar resgatando as recompensas. Resgatamos 3. Se ele vem em quest pack. Vamos pegar nível 15. A gente resgata mais 3. Estamos quase né. Temos 10 agora. Agora a gente vai dar continuidade. Na próxima quest. Então vou finalizar o vídeo por aqui. Pera aí galerinha. Pessoal... Léo valeu pelo follow. Seja bem-vindo meu querido. Tamo junto. Tamo gravando uns vídeos aqui pro canal galerinha. Peguei errado aí. O que faço agora? É agora que você faz? Faz o que você pegou errado. É o que tem que fazer. Entendeu? Tem que ler certinho galera. Quando é quest. Tem que prestar atenção. Porque as quests em inglês. Eles tão falando os NPCs. Eles falam o que você vai ter que escolher. Entendeu? Bom galerinha. Esse foi o vídeo aí. Vídeozinho rápido dos bandidos ali. Uma quest muito fácil. Então antes de finalizar. Você sempre vê o material que você vai escolher. Se você vai ser plate. Se você vai ser blitz. Se você vai ser coat. E pega. E cria o que você escolheu. Ah eu escolhi errado. Cria o que você escolheu errado. Mesmo assim. Se você clicou lá. Ele vai te dar o material que foi errado. E ele vai pedir a quest. Para você completar a quest. Para você dar continuidade. Senão você fica travado na quest. Entendeu? Então é isso galerinha. Vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui.